Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje de cabelo preso. Olá meninas e meninos, né? Que tem meninos também que me assitam. Um beijo pra eles. E hoje eu estou aqui de cabelo preso, tá? Porque gripada, gente. E essa lipe veio no momento errado. Foi no momento do VEDA. Primeira vez que eu faço VEDA em quase três anos de canal e eu resolvi ficar gripada. E é horrível porque eu não tô conseguindo fazer nada. Hoje, graças a Deus, né? Que eu consegui levantar da cama meio-dia. Já fui no quarto da minha filha, já fui no mercado, já voltei. Então agora de noite que eu tô melhorzinha, melhor que ontem, né? Mas ainda tô ainda com o nariz entupido, garganta doendo e tossindo e com essa voz horrível, né? Então, pra quem perguntou por que que eu tô gravando o celular, porque o meu carregador resolveu pifar. O meu carregador da minha câmera é nova. A minha câmera vem sem carregador e por isso que eu tô sem gravar, mas a partir de sexta-feira eu acho que eu já volto gravar com a minha câmera, né? Então, qual é o vídeo de hoje? Hoje eu vim mostrar o meu queridíssimo da semana. Os meus três produtos queridos da semana, né? Bom, vamos começar. Caneixão. Vocês sabem que eu adoro caneixão, eu prefiro comprar os produtinhos mais baratinhos, tá? Pra tá testando porque eu acho que faz o mesmo efeito no meu cabelo do que os caros. Eu tava até brincando com a manhinha, brincando ou não? Eu até falei com a manhinha hoje que ela comprou a hidratação da Aqua Fora, o liso intenso, acho que foi o liso perfeito, a gente pagou acho que R$ 38,00 nessa hidratação. E gente, eu não vi resultado nenhum dessa hidratação, nenhum. Eu não me lembro se eu fiz alguma resenha dela no canal, eu acho que não, mas eu vou procurar pra poder falar um pouco dela, mas eu não vi resultado nenhum. Então, essa daqui da Caneixão custou R$ 5,00, R$ 4,99. Um pote de um quilo, tá? E essa daqui é a liso intenso da Caneixão. Ela é branca, bem cheirosa, tá? Tem um cheiro gostoso ela, só que ela não é consistente. A hidratação da Caneixão ela, deixo 30 minutos. E ela é uma máscara condicionante, hidratante, tá? Efeito liso, com proteínas hidrolisadas e silicone, tá, meninas? Brilho e nutrição, tá? Eu gostei muito dela, tá? Ela é uma máscara condicionante, geralmente quando eu tô sem o condicionador, eu uso ela como condicionador, certo, meninas? Então, é minha queridinha. Gostei do resultado que deu no cabelo, eu achei o cabelo bem macio, bem hidratado, tá? O outro é o shampoo da Caneixão, manteiga de karité, tá? Que é maravilhoso, também cheiroso, ele é meio aperolado, pra vocês verem, né? Só que o ruim é que eu achei só o shampoo, não achei o condicionador. O que me dá raiva desses mercados é que ele compra o shampoo de um condicionador de outro, o shampoo de um... Aí, tem o shampoo de abacate e tem o condicionador de abacate, mas o de manteiga de karité, que era o que eu queria, não tinha, né? Mas eu super recomendo, ele é um shampoo restauração total, com queratina hidrolisada, tá? Vitalidade e hidradação, né? O manteiga de karité, então eu encontrei queratina. Eu tô usando ele essa semana, porque eu tô precisando de uma carga de queratina no cabelo, então por isso que eu tô usando essa semana. A partir da outra semana, eu já não vou mais usar ele, só vou usar ele depois de oito dias, tá? Porque ele contém queratina. E o condicionador que eu tô usando junto com ele, é esse aqui, que é o mesmo da hidratação, o liso intenso. Como eu falei, eu achei o condicionador do liso intenso, mas não achei o shampoo. Aí eu falei com o rapaz... Desculpa, gente. Aí eu falei com a bolsa do caixa, por que vocês colocam o condicionador de um e não botam o shampoo? E botam o shampoo de outro, mas não botam o condicionador. Esse aqui já é, como eu falei a vocês, é a minha hidratação da semana, então esse aqui já é o segundo que eu compro, tá? Então, o condicionador foi R$4,15 e o shampoo foi R$3,80. Então, eu gosto muito dessas hidratações, tá? Principalmente quando eu quero fazer misturinhas com óleo, com açúcar, é muito boa. Eu prefiro, como eu falei a vocês no começo do vídeo, eu prefiro comprar hidratações mais baratas, porque faz o mesmo efeito da hidratação mais cara. Eu sei que tem hidratações caras que são ótimas, mas pra quem é como eu, que está de férias, né? Vamos dizer assim, estamos de férias, por enquanto, que não tá podendo gastar muito, então, as hidratações baratas hidratações é ótimo. Onde é que se encaixa essa hidratação aqui no meu comograma? Ela é brilho e nutrição. Então, ela se encaixa na parte de linha da minha nutrição. Mas como o meu comograma tá meio ao contrário, eu faço uma semana toda nutrição, na outra semana hidratação e na outra semana uma reconstrução. Só que, como eu falei a vocês, o meu cabelo tá precisando de uma recarga de queratina. Então, o que foi que eu fiz? Eu usei o shampoo de queratina mais hidratação de queratina. Então, esse aqui é os meus queridinhos da semana. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui.